Ok, ok, veja, campeã do BBB e campeã do Carnaval, Thelma Assis evitando ostentação e mandando aquela, como se diz, na real, sobre a fantasia no Carnaval. Respeita, meu Brasil, porque ela é musa de camarote. Pois é, gente, é isso. Estou vivendo mais uma vez isso aqui, que eu já estou acostumada há 18 anos. Conversamos com Thelminha um dia antes dela desfilar pela sua mocidade alegre, que foi campeã do Carnaval de São Paulo. Eu sei que vocês não gostam muito de dizer isso, mas eu vou perguntar porque o público gosta. Uma ideia, assim, de quanto você gastou em cada uma. Eu não falo, gente, porque o povo acha que eu ganhei o BBB, mas a gente continua trabalhando, pagando os nossos boletos. O prêmio do BBB, eu investi, está lá guardadinho. Então eu continuo trabalhando muito com mídia, né, com mídia digital, para poder pagar minhas contas e tocar minha vida. Então eu tenho um público muito de... Muitas mulheres pretas que ainda são a base da sociedade. Eu sou muito empática a essas pessoas. Então eu não sou uma pessoa, não julgo quem faça, acho que tem espaço para todo mundo. Não é uma coisa de ostentar, entendeu? E você, de uma maneira ou de outra, você influencia demais, né? Exato, a influência é muito, sabe? Se eu descer nessa pista aqui e encontrar, principalmente com mulheres pretas, elas olham no olho e falam, você me representa, isso é muito bom. Então em respeito a ela, eu tenho cuidado com cada posicionamento no meu dia a dia. Aproveitamos para falar sobre a desistência do Bruno Gaga, do BBB, por conta de uma crise de ansiedade. Você teve, por exemplo, uma crise e não foi mostrado para a gente, talvez? Olha, o BBB é maravilhoso, mas a gente não tem como negar que a gente fica num estado de muita vulnerabilidade emocional. Cada um pode reagir de uma forma, né? Eu, como médica, sou totalmente solidária ao Bruno e a todas as pessoas que têm problemas de ansiedade. Tem muita gente que ainda minimiza as doenças mentais, né? São seres humanos que estão lá dentro. Mas assim, para mim, tudo vale a pena, sabe? Até a ansiedade, eu aprendi com ela, eu me conheci, foi um autoconhecimento. Perfeita! A gente sempre aprende tanto vindo até o Minha, mas agora chegou a hora de se dar um prêmio aí em casa. Já é assinante no reiscvplus.com.br? Então prepara! Vai capturar o que é coisa agora, porque você vai ganhar, olha, um Air Fryer no próximo minuto. Se você não é, dá tempo ainda de se inscrever e olha só, você pode ganhar 300 reais na hora, inclusive. Tudo isso você pode ganhar, ó, de vantagem, sabe como? 5 reais por semana. 5 reais por semana, cabe no seu bolso, não cabe? Então, com esse investimento, você pode levar para casa prêmios incríveis, como essa Air Fryer, avaliada em, ó, 600 reais. Bons mais, não é não? Então tá esperando o quê? Para investir no reiscvplus.com.br? Porque já me avisaram aqui, ó, que alguém capturou e já foi sorteado. Então temos um vencedor ou vencedora. Parabéns! Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Reiscvplus.com.br Amanhã tem mais prêmio aqui no TV Fama.